Cinco jovens morreram em um grave acidente na linha amarela no Rio de Janeiro. A reportagem é de Rodrigo Viga. Um grave acidente de trânsito neste domingo aqui no Rio de Janeiro matou cinco jovens e deixou outros três feridos. Foi em uma das saídas da linha amarela, uma das principais vias expressas aqui da capital. Os oito jovens estavam dentro do carro de passeio que vinha da Barra da Tijuca. Cinco jovens tinham saído de uma noitada, de uma balada e estavam voltando para casa. Segundo relatos de sobreviventes, todos tinham bebido, ingerido bebida alcoólica. Em um dado momento, o motorista teria tentado se exibir, tentado fazer uma manobra mais arrojada e acabou batendo em um muro em altíssima velocidade. Cinco jovens morreram na hora, com idade entre 20 e 24 anos. Outros três jovens ficaram feridos, foram levados para um hospital da região e já receberam alta. A polícia do Rio de Janeiro está investigando essa tragédia, que matou dois irmãos e um casal de namorados. No sul do estado do Rio de Janeiro, perto da cidade de Piraí, um outro acidente de trânsito matou neste domingo um policial militar. Uma viatura da polícia estava fazendo uma abordagem a um carro no acostamento, mas um caminhão teria perdido o controle e bateu na traseira do carro da polícia militar. Um PM ficou gravemente ferido e outro levemente. O PM que ficou gravemente ferido foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Além da violência de trânsito, que mata anualmente muita gente, o equivalente a uma guerra aqui no Brasil, tivemos a tradicional violência, criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Um ex-PM também morreu em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ao reagir a uma ação de bandidos em Jacarepaguá. Aqui na zona oeste da capital, quatro criminosos foram presos pela PM, pela polícia, quando tentavam roubar o cofre de uma drogaria do Rio de Janeiro. Rodrigo Virga.